Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal Tatiana Alves Biscuit. Hoje está fazendo mais uma aulinha para vocês. Hoje é dica de... Muitas pessoas estão fazendo aqueles laços de cetim, desses daqui, eu vou mostrar para vocês. Lacinhos para colocar em tiaras, né? E estão usando muito apliques de biscuit para colocar aqui no meio. Não sei se vocês já viram, mas tem muitos aí. Então, eu vim trazer para vocês hoje algumas ideias para colocar aqui, tá? Você que não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu curtir, seu comentário, tá? Dizendo que você está gostando ou não das aulinhas. E eu vim trazer para vocês algumas dicas bem bacanas para você oferecer para aquelas pessoas que fazem os laços e estão vendendo os apliques para elas, né? Aqui no caso, eu mesma fiz os lacinhos, ó, que eu fiz para as minhas filhas, né? Eu já vou aderir, colocar os lacinhos e mostrar para vocês. Eu tinha algumas fitas aqui, eu tenho vários vídeos no YouTube ensinando a fazer vários tipos de laço, tá? Tem mais aqui, ó, que eu fiz. Esses daqui eu já usei, é, aquele cartelinha de strass, né? Tem esse pretinho aqui também, ó. Eu vou colocar tudo em tiaras e xuxinhas para as minhas filhas, ó, tá? Então, eu vou fazer aqui e mostrar para vocês como a gente vai decorar os que está usando agora, os temas, né? Que está usando. Bom, alguns deles eu vou usar molde cabiscuí, que esse daqui eu vou usar da Minnie para fazer, um carinha da Minnie para colocar no laço, tá? Para decorar. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu não vou tirar porque já tem básico. Eu até fiz um desses daqui para a gente colocar na prisilinha, né? No tic tac. Eu fiz ele usando esse molde aqui. Eu fiz até uns aqui no canal, tem uns vídeos de como decorar os tic tac com biscuit. Tem também. Então, eu vou usar esse molde aqui, só tirar essa parte aqui da cabeça em preto. Aqui eu coloquei o glitter, né? Só um minutinho. Gente, eu parei um pouquinho para me espirrar, porque eu estou gripada, então... Ia ficar feio no vídeo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa parte aqui, ó, em preto. É bem facinho. É só você tirar e passar cola permanente ou a colinha branca e passar o glitter em cima, tá? Deixa secar. Aí, ó, vocês vão colar com colinha de silicone, assim. Aqui, no caso, a gente vai colocar um lacinho vermelho, né? Para ser a Minnie. Olha que lindo que fica no laço, gente. Fica a coisa mais linda. Eu vou trazer para vocês agora. Tem uma nuvem, né? Arco-íris. Então, fica a coisa mais linda. Vamos lá fazer. Vou trazer para vocês. Pode fazer com esse molde. A gente vai... Com esse molde aqui da cá, ó. A gente pode fazer esses bonequinhos. Olha que lindo, gente. Para fazer mini topo, acessórios para vela. Então, dá muito... Ó, é essa aqui. Então, a gente tem a cabeça, a gente tem a focinha e tem o lacinho bem aqui, tá? Então, tudo está agregado. Você pode fazer ela em vermelho ou rosa. Como essa vermelhinha aqui, a minha arrancou o bracinho. Eu não colei, está bem aqui. Tenho que colar. Está certo? E o Mickey também, gente. Olha que fofo. Então, vocês podem estar fazendo a cabecinha completa para colocar aqui, ó. Também. Olha que linda que fica. Só a cabecinha dela, olha. Ó. Está vendo? Pode estar assim. Se o seu cliente quiser para fazer os apliques lá da Minnie. Está vendo? Fica assim. Aí, pode colocar, fazer o laço com as orelhinhas, né? Da Minnie. Também fica bem fofo. Então, tem essa opção. A lojinha da Ká, o link da lojinha está na descrição do vídeo. Agora, em novembro, né? Que eu estou colocando o vídeo. Esse vídeo foi colocado em novembro. Então, finalzinho de novembro, né, gente? Já passou do dia 20, já está mais para o final de novembro. A loja está desativada no momento. A Ká está grávida. E vem baby por aí. E aí, Ká, parabéns. Então, ela está grávida. Então, passando por esse processo de início de gravidez, todo mundo sabe que não é fácil. Então, ela parou com as vendas na lojinha, tá? Ela desativou as vendas por enquanto e vai retornar no que vem, tá? Para poder atender vocês com maior destreza, né, gente? Porque vocês sabem aí que quem é mãe sabe como é uma gravidez. Então, aí, a gente, ela pegou e resolveu parar por esses meses agora, para poder passar essa fase e tudo, para poder voltar com os moldes, né? Fazer os moldes e continuar com as vendas na lojinha, tá bom? Mas, vocês podem ficar de olho que ano que vem ela está com tudo, com moldes novos, muita coisa renovada, tá bom? Para vocês, com preço, ó, maravilhoso. Então, vamos lá. Vocês passem lá, dá uma olhadinha, já conhece a lojinha da Ká, para ano que vem você está fazendo a comprinha de vocês, tá bom? Vai preparando o bolso aí, que vem muita coisa e muita novidade. Então, vamos lá. Diquinha da loja da Ká dada, link está na descrição do vídeo, para vocês conhecerem a lojinha da Ká. Vamos fazer, agora, um tema que está se usando muito, né, que é aquela nuvem, chuva de amor, né? A gente vai precisar de cores assim, ó, cores candy, tá? Clarinhas e o branco. Para fazer a nuvem, eu faço de dois modelos, de dois jeitos. Vou mostrar para vocês, tá, um minutinho. Espera aí, gente. Crianças fazendo barulho, vou chamar atenção. Pronto, gente. Então, vamos lá, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Vou salvar minha massinha branca, bem sovadinha, tá? Vou fazer uma bolinha. E vou abrir em uma espessura mais grossinha. Não quero ela muito fina, tá, gente? Ó. Mais grossinha, assim, para ficar bem bacaninha. Então, vamos lá. Eu posso usar um cortador. Esse aqui é aquele colar de flor, o menor, né, do jogo. Eu posso tirar. Vou tirar bem aqui no cantinho, que eu vou aproveitar essa outra aqui. Ó, vocês podem tirar o formato de flor. Eu gosto de dar uma puxadinha, assim, ó. Para as laterais, dá uma puxada bem básica, assim. Dá uma... É para poder tirar a forma mesmo de flor, né? Ele dá uma puxadinha, vai arrumando, ó. Ela vai ficar toda tortinha. Ela vai tirar um pouco daquela forma de florzinha muito redonda. Ó, tá vendo como tira? Tira a forma, tá vendo, ó? Ela fica mais tortinha. Então, mais com forma de nuvem. Eu vou poder tirar aqui as rebarbinhas. Para ficar mais arredondado. Aqui também, sim, a gente pode dar uma arredondadinha. Nessa volta do cortador aqui, ó. A gente pode dar uma curvadinha, dar uma volta. Para tirar essa parte. Gente, vocês me desculpam. Eu estou puxando muito a respiração para falar. É porque eu estou um pouco resfriada. Tá? Mas eu espero que vocês entendam. Ó, ficou assim. Essa é uma forma de fazer nuvem. Que é mais prático, mais rápido. E também, quem quer fazer uma nuvem com mais babadinho, né? Com mais voltinhas. É só fazer com... É bem aleatório com agulha. Ó, vou fazer para vocês verem. Deixa eu puxar um pouquinho para cá, câmera. Isso. Ó, põe aqui. E com a agulha mesmo, vocês vão modelando como vocês querem. Como vocês quiserem. Fazendo o desenho de vocês preferirem. E fazer o desenho no papel. E tirar também o molde, ó. Tá vendo? Dá certo. Aí, ficou todo repicadinho. Vai pegar uma estequinha de gravata. Que ela é mais gordinhazinha aqui, né? E a gente vai fazer as aberturinhas. Aí, vai tirar... Vai alisar. Tirar as imperfeições, né? Que a agulha deixa. Aqueles repicadinhos. É só passar a mão, ó. Ela fica uma nuvenzinha. Então, são esses dois tipos de nuvem que a gente pode fazer, tá? Então, eu vou deixar reservada aqui. Essas duas nuvenzinhas. E a gente vai usar as cores candy. Como eu disse para vocês. Vai misturar a cor com o branco. Que ele vai ficar nesse tom. Aí, o que eu vou fazer, ó? Todas as minhas cores, eu vou fazer um rolinho. Se vocês quiserem fazer na extrusora. Tipo, vocês vão fazer várias nuvenzinhas. Que a cliente encomendou para você. Vocês podem estar fazendo com a extrusora, tá? Ó. Vou fazer desse tamanho. De todas as cores. Aqui, vai dar para me usar para as duas nuvens. Então, eu vou fazer desse tamanho, tá? Então, eu vou fazer todas as cores aqui. Já volto para mostrar para vocês, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, tá bom, gente? Já volto. Bom, gente. Voltei. Já estou com a metade, ó. Com aquela metade, eu fiz aquele maior com o cortador. Certo? Aí, eu fiz as cores aqui, ó. Certinho, tá? Do nosso arco-íris. Vai ficar assim. A gente vai fazer os olhinhos aqui ainda. Para ficar bem bonitinho. E para o laço. Esse aqui, ó. Que a gente fez cortar da mão. Ele ficou grande. Porque eu não medi aqui no laço. Tá vendo? Ficar tampando muito. Que ainda tem a parte de cá do arco-íris. Aí, eu fiz o menorzinho, tá? Do mesmo procedimento do cortado de agulha. Fiz ele menorzinho. E vou fazer o mesmo jeito que eu fiz esse daqui. A gente vai fazer no menorzinho. Esse daqui dá para fazer aplique para tiara. Para vocês quiserem, tá bom? Então, vamos lá. Para topinho de bolo. A gente vai fazer os olhinhos ainda. Então, é o seguinte. Já fiz a primeira parte. A primeira parte é sempre menorzinha, né? Eu dobrei, enrolei a pontinha e coloquei para dentro. Aí, como menor, eu vou fazer um pouco mais fino, tá? Então, deixa o tamanho que vocês precisarem aqui. Não tem um tamanho certo em centímetros. Eu gosto de fazer assim. Eu afino a ponta. Enrolo. Ó. Enrolei umas duas, três voltinhas. Já deu. Ficou assim, enroladinho. Aí, eu vou posicionar. O verdinho, ele vai ficar virado para dentro. O rosa, ele vai ficar virado para fora. Então, vai ficar assim. Vou colocar ele um pouquinho maior do que o verde. Começo nessa ponta, ó. Ele vai ficar um pouquinho maior do que o verde. Tá vendo? E quando chegar aqui, na pontinha do verde, eu corto. Uni. Tá? Sempre assim, já que a voltinha é pronta. Com o amarelo, a mesma coisa. Aí, agora, todos são para cima, tá, gente? Só o verde que ele é virado para baixo. Aí, os outros é tudo virado para cima. Aí, eu vou, ó, enrolar de novo. Gente, desculpa o barulho. Ele tá amiguinho da minha filha aqui. E elas estão brincando. E o menino sabe controlar o volume de voz, né? E vou passar aqui. Se vocês acharem que a massinha de vocês está um pouco ressecada, passem água ou passem cola. A minha eu vou passar, porque tá bem ressecadinha. Olha, aí eu vou fazer menor. Esse aqui é o menor do que o rosa. Agora, o próximo é o menor do que o amarelo. Vou guardar nesses pedacinhos de massa aqui. Só aquele pedacinho de massa, ele dá para me fazer vários desses arco-íris aqui. Então, vamos lá, ó. Vou enrolar de novo. E sempre começo por essa parte, pela parte da ponta aqui. Aí, se vocês não quiserem fazer esse trabalhinho aqui na ponta, vocês fazem a voltinha normal mesmo, como... Se vocês vão colocar a nuvenzinha daqui, é só fazer topada aqui e colocar a outra nuvem aqui, né? Faz aqui e coloca a outra nuvem aqui sem fazer essa pontinha. Também dá super certo. Ó, esse aqui é um estilo que fica bem fofo pra fazer as velhinhas. Eu vi isso aqui na internet, eu achei muito lindinho. E resolvi trazer pra vocês. Agora sim, esse dá pra colocar aqui no laço. Olha que coisa linda que fica, gente. As crianças, aliás, as mamães vão amar comprar laço assim. E sabendo que foi você que fez o biscuit, vai ser, né? Bem legal. Esse aqui a gente vende muito pras meninas que fazem laço, tá? Aí, vocês podem estar fazendo docinhos. Aqueles mesmos coisinhos que a gente fez naquela aulinha. Tá até aqui, algumas coisas, ó. Pirulitinho, ó. Pra colocar no meio do laço. Eu até fiz pra menina aqui, que faz laço. Esse aqui tá meio sujinho, mas dá pra mostrar pra vocês, ó. Docinho, tá? Então, fica bem bacana mesmo, gente. Ó, do moldinho da cá, ó. Que é o Mickey. Pode fazer florzinha. O que vocês quiserem. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like aí já e comentem aí que vocês querem mais vídeo assim, que eu trago pra vocês, tá? Então, vamos fazer os olhinhos aqui. Vou usar a crenca permanente. Lembrando que minha massa tá mole. Eu tinha que deixar secar um pouquinho pra poder fazer os olhinhos. Mas a gente vai fazer, tá? Deixa eu só passar. Ó. De cá e de cá. Olha, gente. Ficou muito fofo. Essa parte aqui ficou um pouquinho maior. A gente faz uma sombrinha. Sabe que a caneta aqui, a ponta dela é muito grossa. Pra vocês encaixar melhor aqui, ó. Que eu já colei. Uma dica que eu dou é vocês achatar aqui, ó. Tá? Achata. A lentinha colada. E o biscuit, pra colar no laço, é cola de silicone. Tá? Tá? Achatou. Colocou o biscuit em cima. Certo? Dá uma curvadinha bem bacana. E a gente vai fazer os olhinhos. Esse aqui tem que ser bem bonitinho. Ó. E o sorrisinho. Também. Olha que fofo. A gente vai colocar, colar aqui no lacinho. Depois de seco, né? Claro. Com colinha de silicone. Aí pode colocar na tiara. Pode colocar no bico de pato. Que é as presilhas pra cabelinho. Xuxinhas. Olha, gente. Fica lindo. As mamães amam, viu? Eu vou fazer alguns. Vou deixar alguns prontos também. Na foto aí vocês viram. Né? Que tem, ó. Então, esse colorido é muito bacana. Ó, no preto. Olha que legal, gente. Tem esse grande também. Pode colocar o sorvetinho. Tá vendo? Então, é muita coisa que vocês podem estar criando para laços, tá, gente? Vamos colocar um blushzinho nessa mocinha, fofa. Meu pincelzinho, ele tá meio... Vou fazer com o dedo, porque ele tá muito âmido, tá? Só pra dar uma corzinha aqui. Pra ficar ainda mais bonitinho. Vai ficar digital. Felizmente. A gente faz uma corzinha aqui nos bichichinhos. Vai ficar mais fofinho. A minha aqui marcou um pouquinho, porque a massa tá úmida, tá, gente? Aí vocês fazem, ó. Aí faz a tiara assim. E com a xuxinha assim. Ou faz bolsinha e coloca a aplique assim. Fica muito bacana, gente. Então, eu quero, espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Trouxe ideias pra vocês aqui. Bem, ó, bem fáceis, né? A aulinha bem curtinha. Espero que vocês gostem. E não só pra laço, mas também pra aplique de velhinhas e outro topinho de bolo. Essas coisas pra lembrancinhas também, tá? Vocês podem estar fazendo. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Deixa seu curtir, compartilha e comenta se vocês estão gostando da aulinha assim, de pecinhas pequenas, que eu trago mais pra vocês, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Fica com Deus!